Pronto, quem tá aprendendo a jogar sinuca quer puxar a bola, né? O cara quer ver aquela bola se escanda e tudo. Então, eu, quando eu tava aprendendo a jogar sinuca, me ensinaram isso aqui, ó. Você tem que bater na bola e puxar o taco pra bola voltar, né? Como se o taco fosse um anzol, né? É... Só que é o contrário. E o cérebro... É, por isso que é puxada, né? E o cérebro, principalmente numa jogada... Uma jogada simples não, mas numa jogada que você vai imprimir força, certo? Aceleração. O cérebro vai colocar força e traz o taco logo. Mas é tudo o contrário. Você tem que ir contrário ao cérebro, que é... Empurra a bola. Quanto mais você empurrar o taco, mais ela volta. E quanto mais leve você acelerar, quanto mais gradativo você acelerar o taco, mais rápido e mais precisão você vai ter na tacada. O rapaz é cansado, Oriar. Isso é o jeito errado, né? Oriar, tente colocar... Levantar a ponte aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Levanta a ponte aqui, ó. Isso aqui. Levanta a ponte, ó. E se concentre só em bater aqui em cima da bola branca. A diferença que foi o contrário foi o seguinte, ó. Porque é exatamente o que Hermeson disse. Na hora da batida, ó. Você subir o taco aí, ó. Eu mirei do lado esquerdo e bati do lado direito agora. Oi, Ito. Dá uma pancada com o taco nessa bola pra ver se... Ah, mas vai dar em quem, hein? É uma pedra. Outra coisa, um taco aqui, ó. Muita gente diz assim, taco de sinuca tem que ser duro, né? Eu tenho que pegar um taco duro porque o taco duro vai acelerar mais isso e aquilo outro. Se fosse desse jeito, a gente jogava com um taco de jacarandá todo. Ou esse aqui é de quê? De IP, né? IP, IP é madeira duríssima, certo? O preço do taco tem 500, 500 e 25. Só o que é que acontece? Pra gente tacar e ter uma aceleração melhor, a gente precisa de um pouco de flexibilidade, ó. Então o taco não precisa ser muito duro. Se fosse assim, jogava com a barra de pé. É, com certeza. Você vai ter que ter uma flexibilidade, porque, ó, se você colocar em câmera lenta, quando a gente dá a batida, o taco dá uma empenada assim, ó. Aquele que empena menos, certo? Desvia mais. Então, pô, quanto mais duro, mais desvio é. Quanto mais duro o taco, mais você vai ter de flexão, mais você vai ter que mirar ali, ó. Tá entendendo? Ah, então eu tenho que pegar um taco muito mole também. Mole demais é ruim, tem que ser intermediário. Tem que vibrar. Tem que vibrar o taco. É duro, viu? Deu giz aí, o giz, o giz, o giz. Ó, que interessante aqui, ó. O taco dele é fino, certo? Eu digo que aqui tem menos de 9,5, com certeza. 9,26. 9,26, né? O taco dele é fino, então, consequentemente, teoricamente, ele não iria ter desvio, né? Só que ele tem outra questão, que é duro demais. Ele não faz esse desviozinho, ele não dá essa empenada. Então, a bola vai desviar do mesmo jeito. Vou ter que mirar ali, ó. Vou ter que mirar até aqui, ó. Com o taco de Zeca. Olha lá onde eu tô mirando, ó, Zeca. Se quiser observar, olha lá. Olha lá na frente pra você ver, ó. Olha aí, Zeca, onde eu tô mirando. Se eu fosse encaçapar, Zeca, normal, ó, com efeito, seria aqui, ó. Certo? Certo? Traga aí a bola, por favor. Certo? Mas olha onde eu tô mirando agora, Zeca. Onde é? Né? Não é na caçapa, não, né? É na caçapa? Não é na caçapa, não, né? E aí